Coisa linda, bonita, muito bonita, muito bonita, olha a rua, que paisagem linda. Coisa linda. Coisa linda. Faça aqui na frente, não. Tu gosta daqui do Girapuete? Muito. Apesar de uns 20 anos que eu estive aqui. E joas, né, também. Enjoado demais. Se tu fizesse, a gente passava até ali no aeroporto. Não é perigoso, deixa pra gente ir. Depois da manhã a gente viaja, né. Acho que tem um larinho de cifre. Muito linda aqui mesmo. Eu acho que tem um larinho de cifre. Eu acho que tem um larinho de cifre. É muito grande assim. Eles entreditaram algumas coisas aqui na parte. Entreditaram mesmo. Tchau. 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 Tchau.